Fala galera, beleza? Aqui quem falou carlinhos e sejam todos vindo a mais vídeo. E bom dia a dia, estamos iniciando o episódio 11 da nossa série de RaftCraft 2. Ih, começou a chover bem agora, velho. Eita, pega. Eita, pega. Posso afumar cedo aqui, galera? O que é isso? Vai ter tornado, mano. Mas bom, galera, hoje eu quero fazer uma pequena reforma na nossa jangada. Porque olha só, gente, ela tá muito bagunçada. E aqui tá o nosso tubarãozão que eu cacei no último episódio. Inclusive, se você não viu, gente, veja lá, mano, porque eu fiz uma mega arma. Olha isso. Eu tava até notando, mano, que os tubarãozão, eles não tão mais ficando aqui. Eles tão mais longeão, cara. Será que eles tão com medo? Olha lá, agora não aparece nenhum tubarão mais aqui perto. Gente, eu tô achando, mano, que vai ter tornado, velho. Caramba, ó o vento, ó o vento. Eita, lasqueira. Bom, deixa eu entrar aqui dentro pra eu poder explicar pra vocês. Mas bom, gente, hoje eu quero fazer uma reforma na jangada e também quero fazer um terceiro andar. Aí vai ter o andar das plantas, das máquinas e, por fim, o último andar, onde nós vamos usar pra pescar. Mano do céu, olha esse tempo, cara. Bem no começo do vídeo. Será que eu posso dormir? Ó, não dá pra dormir. Bom, o negócio é esperar aqui, galera. Olha, eu tenho aqui uma pólvora. Com pólvora eu posso fazer mais munição da nossa arma. Aí, gente, ó, eu acho que já passou o tornado. Eu acho que era só uma tempestade forte. Ó o arco-íris. Mas bom, gente, antes de nós começar a colocar a mão na massa, deixa o seu like aí, mano, e se inscreva no canal. Pra não perder nenhum episódio dessa série. Lembrando que só quem é inscrito que o YouTube manda o vídeo. Bom, o meu plano aqui, galera, é destruir a nossa casinha e fazer um terceiro andar, mano. Vai ficar bem grandão a nossa jangada. Deixa eu só ver se eu tenho bambu. Deixa eu ver, ó, tem aqui bastante bambuzinho. Aí, ó, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis pack e meio de bambu. Ó, ó, o tomaraão, o tomaraão, gente. Cadê? Vou dar um tiro nele. Peraí, recarrega. Eu tô com apenas duas balas. Ai, meu Deus, eu caí. Ai, o rei, véi. Meu Deus, véi. Aí, a última bala agora. Aí, ó, acertei. Bom, pra nós poder fazer balas, eu tenho que ter aqui pólvora e pepita de ferro. Deixa eu ver se eu tenho aqui, mano. Eu acho que eu tenho que ir na peneira aqui, ó. Perfeito. A neve vem aqui. Faz cart bridge. Acho que é assim que se fala, né? Aqui, ó, tem mais três pólvora. A neve vem aqui. Faz uma munição. Aí, gente, ó, visquei doze munição de arma. Cadê o tubarão? Que é hoje que eu acabo com a raça dele. Eu vou pendurar ele igualzinho o irmãozinho dele. Caramba, que cruel, véi. Tá, mas olha só, gente. Sai pra lá. Recarrega! Recarrega de novo! Aí, foi! Ah, moleque! Mano, essa arma aqui é muito boa, galera. Agora eu posso usar ela pra eu poder pescar aqui, né? Tipo, ah, eu quero pescar. Mata o tubarão e vem pescar aqui minério. Tipo, catar com as coisas do mar, tá ligado? É mó bom, véi. Ó, eu fiz aqui essas forjas, tá ligado? É mó da hora, mano. Deixa eu ver. Ó, não tem nada dentro. Aqui tem liquid steel. Depois que eu quero tirar essa forja daqui, mano, e colocar no andar das máquinas. Nossa senhora, galera. Agora que eu vi. Olha só o tanto de bambu que eu tenho guardado aqui, véi. Caraca, eu tenho um monte. Então, se eu quiser, eu posso usar uma mega jangada gigantesca. Bom, galera. Agora bora destruir o nosso segundo andar. Ai, meu Deus do céu, vai. Que dor no coração. Eu vou destruir aqui, galera. Mas eu vou construir de novo no terceiro andar. Aê, olha só, gente, como ficou o segundo andar. Então, basicamente, aqui vai ser o andar das máquinas. E em cima vai ser o andar das plantações e também a nossa casinha. E agora bora fazer mais plataforma, gente. Deixa eu pegar mais bambuzinho aqui. Nossa madeira e linha, né? Então, vem aqui, galera. E faz bastante plataforma. Bora fazer aqui pelo menos uns dois packs. Aí, gente, ó, dois packs de plataforma. Então, aqui, ó, deixa eu ver. Tem um, dois, três. Três de altura. Então, bora lá, ó. Um, dois, três, quatro. A gente começa a fazer aqui a plataforma do nosso terceiro andar. Cara, vai ficar muito da hora esse negócio, galera. Olha isso. Meu Deus do céu. Gente, vocês falaram que gostam bastante de episódios de construção. Então, deixa o like aí, mano, pra eu poder fazer mais episódios como esses. Aí, ó, querido. Deu certinho, galera. Olha isso. Sobrou 15 plataformas de bambu. Agora, galera, vamos vir aqui, ó, e colocar o suporte de jangada. E também cerquinhas. Deixa eu ver. Aí, ó, que lindo. Fá o mesmo esquema nas quatro quinas. Mano, olha isso. Eu posso subir aqui em cima pra colher minhas bananas, véi. Deixa eu ver. Olha, é bem mais prático. Ó, rapidão, véi. Que da hora. Bom, gente, agora, ó, bora fazer uma escadinha pra acessar o terceiro andar. Deixa eu só ver como tá ficando aqui debaixo. Meu Deus do céu, véi. É o tamanho disso aqui, galera. Que que é isso? Então, ali em cima vai ser a nossa casa e a plantação. E aqui as máquinas. E aqui, ó, as coisas de árvore, peneira, né? Aí depois, se quiser, galera, eu posso aumentar mais ainda a nossa jangada. Ela é meio que modular. Você pode construir do jeito que você acha melhor. Por isso que esse modpack é muito legal, né? Mano, e olha isso. Nem sinal de tubarão, véi. Se tubarão for embora. Bom, então deixa eu ver o negocinho aqui. Aqui, galera, ó. Escadinha simples de carvalho. Se faz com madeira e viga de madeira. Eu tenho madeira, só não tenho a viga. Mas eu acho que a viga eu tenho guardada. Viga, viga. Aqui, ó, tem seis vigas. Então vem aqui e faz escadinha. Aí, ó, fiz que dez. Ah, eu também tenho essa aqui, galera. Essa plataforma com lanterna. Que dá pra nós colocar aqui, ó. Pra meio que iluminar de noite. Olha aí, que legal. Aí fica aqui essa sua lanterninha, tá ligado? Fica mó top. Bom, agora, ó, deixa eu ver. Quebra aqui. E agora, bora colocar as escadas. Pera aí. Aí, ó, escadinha feita, galera. E nós já temos acesso ao terceiro andar, mano. Nossa, que da hora. Então, se eu quiser, eu posso descer pela escada ou pular na água. Então, agora, gente, eu quero pegar todas as nossas máquinas e levar pro segundo andar. Então, deixa eu ver o que que eu vou levar, velho. Ó, levar essas fornalhas aqui. Cara, pior que o documento tá lotado, mano. Meu Deus. Eita, completei a missão, gente. A da forja. Cadê? Ah, aqui, ó. Eu vou ganhar o quê? Mais cobre e ganhei ouro. Ah, eu acho que tem outra missão aqui também, que eu tenho que pegar o recurso, velho. Aqui, ó. Baldo tesouro. Vou ganhar aquela lata de comida. E esse que eu já peguei. Mano, olha isso. O molde pack já tá quase todo completo. Caraca, borracha. Daqui a pouco nós era ele. Então, vamos tirar todas as nossas máquinas daqui de baixo. Então, olha só, gente. Ficou mais ou menos assim, ó. Coloco a churrasqueira aqui em cima, a estação de molde, a nossa forja, a outra forja e a nossa fornalha de liga. E também ficou aqui em cima a nossa peneira, que como quase eu não uso ela, ela tava ocupando muito espaço aqui embaixo. E aqui eu já dei meio que uma organizada e ficou bem mais melhor agora, né? E agora, pra nós poder finalizar, galera, bora reconstruir a nossa casinha lá em cima e também a nossa plantação. Bom, a minha casinha vai ficar nesse cantinho e vai ter várias plantações desse outro lado, mano. Então, fica bem da hora, galera. Ela vem aqui, ó. Vai colocando peladinho. Vai colocando peladinho. E, bom, galera, olha só como já tá ficando a nossa jangada, mano. Já terminei lá o terceiro andar, deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui ficou o andar das máquinas e aqui ficou onde eu moro, né? Nossa casinha, ó, bem bonitinha. E aqui as partes das plantações, ó, ficou bem top. Eu também fiz aqui, galera, algumas decorações, cara. Deixa eu ver se vai ficar legal, mano. Vou colocar esse negócio sua, essa cadeira, mais ou menos que uma mesinha, né? Só pra dar uma decorada. E aqui embaixo também colocar a mesma coisa. Deixa eu ver. Aí, ó, ficou da hora assim. Gente, só pra dar uma preenchida no ambiente, né? O legal são as decorações que realmente funcionam, ó. Mas pode sentar. E agora eu posso colocar uma mesinha mais ou menos aqui mesmo, ó, do lado. Vou colocar um bar de água aqui em cima. Então, só, galera, ficou bem mais espaçoso a nossa jangada, mano. Porque agora tem três andares. Olha isso que da hora. Então, se você gostou, gente, deixa o seu like, mano. E se inscreva no canal pra receber o próximo episódio dessa série. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou! E eu vou ficando por aqui.